Bom dia a todos, sessão extraordinária do dia 29 de junho de 2016. Como é de costume, antes de dar os inícios aos trabalhos desta sessão, será feita a leitura do texto bíblico. Hoje fará a leitura do vereador Nelson Buzado. Edson Muzado. Dê ouvidos a seu pai, porque ele gerou você. E não despreze a velhice de sua mãe. Compre a verdade e não venda a sabedoria, a disciplina e a inteligência. O pai justo ficará muito contente e quem gera um filho sábio se alegrará. Que seu pai e sua mãe se alegrem e fiquem contente daquela que gerou você. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro alerta a presença de sessão. Quero cumprimentar os vereadores do PMB, o vereador do PSDB e os vereadores do PP. Quero cumprimentar os vereadores da casa, os que nós assistimos pela FWTV. As pessoas que nos dão a honra de estar aqui no plenário nesta manhã. Secretaria Sideres, seja bem-vindo. Secretaria de execução, juntamente com a professora Marim, presidente dos servidores públicos, seja bem-vindo. Ordem do dia, matéria do Poder Executivo, solicito ao seu secretário que faça leitura do projeto de lei e com os pareceres do projeto. Projeto é a Lei nº 032 para 2016 e 27 de junho de 2016. Dispõe sobre ajustes no quadro geral de servidores efetivos previstas na Lei Municipal nº 1424, 90 e 2690, 2002 e da outras providências. Artigo 1º São ampliados os seguintes cargos de provimento efetivo do quadro geral de servidores que dispõem o artigo 3º da Lei Municipal nº 1424, 90 e artigo 65 da Lei Municipal nº 2.690, 2002. Cargo professor, cargos existentes 280, cargos ampliados 18, total de cargos 298. Artigo 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 3º Esta Lei teve vingor na data de sua publicação no gabinete do Prefeito Municipal, Frederico Pessoalem, aos 27 de junho de 2016, assina o Prefeito Municipal, Roberto Filipe Júnior. Oficio nº 269, 2016, Frederico Pessoalem, 27 de junho. Exposição de motivos. Sr. Presidente, Como presente, encaminho a V. Exª, usando a prerrogativa que me confere o artigo 51, inciso 3, da Lei Orgânica Municipal, para que seja submetida a apreciação e aprovação desta colheia da Câmara Municipal, o projeto de lei nº 032, 2016, que dispõe sobre ajuste no quadro geral de servidores efetivos previstos nas leis municipais nº 1424, 90 e 2690, 2002 e das outras providências. Em suma, o aneto projeto de lei versa sobre a criação no quadro de cargos e funções, bem como no plano de carreira do magistério, de 18 novas vagas para atividade de professor. É pública e notória a constante e crescente demanda por profissionais na educação pública, especialmente aqueles ligados à educação infantil. Nosso município, nos últimos anos, tem envidado grandes esforços na melhoria das condições estruturais das escolas municipais de educação infantil e lei, inclusive construindo novas escolas, consequentemente ampliando significativamente a oferta de novas vagas. As ampliações e melhorias realizadas nos educandários permitiram que novas turmas de alunos fossem criadas, dentre as quais elencamos as seguintes. Uma turma na escola EMEI Valglades, cinco turmas na EMEI Nossa Senhora Aparecida, três turmas na EMEI Sofia Pique e cinco turmas na EMEI Mãe de Deus. Como forma de justificar o alegado, é com orgulho que passamos a informação de que absorvemos grande parte da demanda existente por vagas, sendo que somente nos últimos três anos, 333 novos alunos foram recebidos somente nas escolas de educação infantil. São 333 crianças de 0 a 5 anos que estão buscando na rede municipal de ensino uma oportunidade de adquirir conhecimento e enriquecimento nas relações sociais, o que, por certo, as prepararão para um futuro que as aguarda. Por outro lado, a absorção desses alunos faz com que novos profissionais sejam admitidos, o que é perfeitamente possível, tendo em vista a existência de candidatos já aprovados no concurso público, objeto do edital nº 01-BAR 2016. Nessas condições, Sr. Presidente, considerando as circunstâncias e a natureza do projeto, solicitamos que o mesmo seja analisado, culminando com a merecida aprovação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 27 de junho de 2016, Assina Prefeito Municipal Roberto Felim Jr. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, Comissão de Bem-Estar Social. Parecer Conjunto, 11 de 2016, Projeto de Lei 032 e MENTA, Dispõe sobre justas no quadro geral de servidores efetivos previstos nas leis municipais, nº 1424,90 e 2690, barra 2002 e das outras providências. Relatores, Vereador Paulo Ricardo Domingo Lima, Vereadora Marlí Vendrosbo e Vereador Vilmeiro e Germini. Manifestação dos relatores. Considerando que o Projeto de Lei obedece as técnicas legislativas e está de acordo com a Lei Orgânica Municipal. Considerando que o referido Projeto de Lei versa sobre a criação no quadro de cargos e funções, bem como no plano de carreira do Magistério, de 18 novas vagas para a atividade de professor. Considerando que as devidas despesas decorrentes da aplicação desta lei continuam a conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Esses relatores são de parecer favorável à aprovação do referido Projeto de Lei. Sala das Comissões, 29 de junho de 2016. Assinam os relatores, Vereador Paulo Ricardo Domingo Lima, Vereadora Marlí Vendrosbo e Vereador Vilmeiro e Germini. Acompanham os pareceres pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, o Vereador Nelson Guzato e o Vereador Vilmeiro e Germini. Pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, acompanham os vereadores, Vereador Diogo Duarte e Vereador Rodrigo Girardi. E pela Comissão de Bem-Estar Social, acompanham os vereadores Edson Dalmolin e Marcos Seruti. Coloco em discussão o Projeto de Lei nº 32, 2016. Seu Presidente, eu gostaria de, nesse momento, quanto ao mérito do projeto, eu acho que todos os vereadores entenderam, da necessidade, e temos mais vagas, mais escolas, digamos, então a necessidade, e como tem um concurso público, o pessoal fez até para oficializar. Agora, o importante é a atuação, eu falo mais do diálogo entre a Secretaria da Educação com essa casa, e cumprimentar a Vossa Excelência, juntamente com os demais pares, o pessoal da mesa de Vitoral, e que aceitou, então, que fosse realizada urgentemente essa sessão extraordinária, para que, já no começo da semana que vem, possam ser chamados todos esses professores para que as escolas não festem, os alunos tenham as suas aulas. Eu penso o seguinte, quanto ao mérito do projeto, todo mundo entendeu, e há necessidade, ele é necessário, mas o mais importante é que se pensou na educação, por parte da Secretaria da Educação, do Poder Público, e os vereadores assinarem embaixo. Então, a gente quer cumprimentar por essa grandezza. Tenho certeza que o que nós, vereadores, estamos fazendo não é para agradar a secretária, o prefeito, os professores. O que nós estamos fazendo é em prol dos nossos adunos, é em prol da educação infantil de Frederico Westphal, especialmente infantil. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gil Donato de Zato. Senhor Presidente, e mais colegas vereadores, da mesma linha do raciocínio do vereador Nelson, eu gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar o seu presidente, a minha diretora, por ter entendido o pedido da secretária, em primeiro lugar, e convocar essa sessão extraordinária, praticamente, podemos dizer, por urgência. Ontem à tarde, ontem à noite, nós conversando com a secretária, o senhor presidente, e os demais vereadores, e os meus colegas vereadores da bancada, o vereador Jacomínio, o Diogo, o vereador Lídio, conversando na sala, e dizia muito bem o vereador Jacomínio, o Diogo, que nós poderemos ser cobrados na rua, pela criação de 18 cargos. Nós podemos ser cobrados, nós vereadores de oposição. Mas nós, senhor presidente, e mais colegas vereadores, sempre pensamos em quem? O povo. Partido político, tem a hora, tem o tempo de eleição, passou, se elegeu, depois que é eleito, vereador, prefeito, vice-prefeito, tem que pensar na população. Eu posso dizer assim, e essa conversa franca, legislativa, com a secretária, isso é coisa muito boa. Eu fui secretário por dois mandatos, eu tive um tempo, senhor secretário, só vou citar um exemplo, que eu não tinha gari, pessoal, para limpar, recolher o lixo nas ruas, só vou colocar um exemplo. Eu cheguei aqui na Câmara do Vereador, e falei com os vereadores, ó, vai vir um projeto de contratação, assim, assim, porque nós precisamos, não vai parar o lixo na cidade. E lembro muito bem que os vereadores na época, tranquilamente, não, secretário, pode ir tranquilo, que nós vamos votar favorável ao projeto. Então é muito importante esse diálogo que tem entre o Executivo, entre o Legislativo, no caso, ontem da secretária, conversando com o senhor presidente, os vereadores, é muito importante. E posso citar também aqui, eu tenho dois netinhos nas creches, e quando uma creche não funciona um dia, por causa que é feriadão, ou porque é algum probleminha, outro, a dificuldade, eu posso dizer assim, das minhas filhas, onde é deixar o filhinho, onde é deixar a filhinha, aquele dia tem que levar na avó, na avó e assim por diante. E estou citando como exemplo de casa, né, imagina quantas centenas de pais e mães nesses dias. Então, nós vereadores, estamos fazendo o que aqui hoje, aprovando um projeto, né, essa criação de 18 cargos para professores de escola infantil, que realmente precisa, nós temos um projeto em mão aqui, e nós temos também as pessoas que vão ser chamadas para quais as escolas que vão trabalhar. Tenho também uma filha que trabalha no setor, pode ver aqui na lista, eu estava olhando, ela foi chamada já no primeiro, é, o número 11, eles olhando o Nelson, depois chamaram mais uma, que é o 12, né, então está trabalhando ali. E a gente vê o trabalho, a gente vai, enquanto na creche, a gente vê o trabalho dessas professoras, o trabalho que elas fazem, com vontade, não é fácil a gente cuidar de crianças, e principalmente dos filhos dos outros, podemos dizer assim, mas essas professoras trabalham com muito carinho. Então eu quero dizer que esse diálogo entre o Poder Legislativo, a Secretária, o Sol do Executivo, isso é muito bom. E dos meus colegas vereadores da minha bancada, pelo raciocínio que eu ouvi deles também ontem, e hoje pela parte da manhã, que nós podemos ser criticados ali fora, mas vamos ficar tranquilos, que a nossa consciência, vereador Jacumini, vereador Diogo Elidio, está tranquilo, nós vamos votar tranquilos pro projeto de lei, algumas pessoas podem falar alguma coisa que não entendem a situação. Aquelas pessoas que realmente entendem a situação, com certeza, eles vão estar do nosso lado, não vão criticar os vereadores de oposição, bem pelo contrário, se fizeram uma coisa certa. E eu não me preocupo muitas vezes com algumas criticazinhas, com algumas pessoas que não entendem. Eu estou aqui, desde o primeiro mandato até hoje, sempre votando favorável da população. Partido político em segundo plano. Muito obrigado. com a palavra o vereador Vilnei Luiz Jacumini. Senhor Presidente, nossos colegas, eu acompanhava atentamente a manifestação tanto do colega vereador Nelson como do vereador Gil, e eu tenho certeza que a experiência da Tâmara de Vereadores que fala mais alta, quatro mandatos, cinco mandatos, e a gente se soma também a essa mesma análise. Complementando o que os colegas foram tão felizes no argumentar, eu gostaria de deixar e para que fique registrado nos anais dessa casa, não existe, senhor Presidente, colegas e vereadores, interesse maior do que o interesse da comunidade. Nesses momentos, numa demonstração de maturidade, numa demonstração de comprometimento com o município com o qual nós fizemos parte, nós damos uma demonstração de que a sensibilidade, o compromisso em continuar desenvolvendo o Frederico Pessoal e o dependente de partido que estiver no comando, desta casa, desses legisladores, tem sido um grande diferencial. E eu aqui quero me somar e reconhecer a grandeza de cada colega vereador, seja da oposição, seja da situação, e dizer que quando nós tomamos atitudes desta magnitude, pensando no município, nós demonstramos que a cada eleitor, a cada município de Frederico Pessoal, em que teve a decisão correta em nos colocar aqui porque nós estamos tendo o discernimento de pensar no município de Frederico Pessoal. Eu tenho certeza que essa atitude ela não beneficiará a estrutura municipal do prefeito, da secretária, da educação, beneficiará aqueles pais e mães de famílias que muitas vezes, na argumentação do colega vereador Gildo, enfrentam as dificuldades de ter aonde deixar os seus filhos. E Frederico Vesfalen, quando se tange na questão educação, e aqui nós estamos falando da educação, não é de hoje. Há muito tempo é uma referência, senhor presidente. E isso nós temos que saber reconhecer a todos os secretários municipais que passaram, a todos os prefeitos municipais, não é por estar gerindo o maior orçamento da estrutura do município, não é pelos seus 25%, mas é pela grandeza, pelo comprometimento, pela inteligência, pelos gestos, pelas iniciativas que levam a Frederico Vesfalen ser uma referência em educação quando se cita os municípios da nossa região. Então, quero aqui render o nosso reconhecimento a todos que fazem parte da estrutura pública, seja na condição de integrantes do município, do executivo municipal, ou deste legislativo. meu reconhecimento à estrutura da casa que agiu com uma eficiência muito grande, o senhor presidente, que foi sensível no convocar a extraordinária porque não seremos nós, vereadores, representantes dessa comunidade que estamos aqui momentaneamente, é que iríamos criar dificuldade para que nós não pudéssemos beneficiar as famílias de Frederico Vesfalen e o povo esse meu terceiro mandato são projetos dessa magnitude é que demonstram que valeu a pena o vereador Jacumini fazer parte da política porque graças à sensatez nós temos sido os precursores a trabalhar sempre favoravelmente quando os objetivos são os interesses do povo de Frederico Vesfalen. Para encerrar, friso mais uma vez, não há interesse maior do que o interesse de bem satisfazer as necessidades da nossa comunidade. Obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra o vereador Edson Augusto da Moura. Sr. Presidente, não querendo ser redundante até porque os colegas fizeram uma explanação perfeita em seus pontos de vista nós gostaria de iniciar esse meu diálogo aqui com os colegas inicialmente parabenizando o Sr. Presidente pela sensibilidade de trazer para a pauta em regime de urgência devido aos prazos para que a Secretaria e a estrutura do Poder Executivo possibilitar-se em tempo hábil fazer o chamamento dessas pessoas que foram aprovadas dentro do concurso público. Também quero fazer uma saudação especial aos colegas vereadores que entenderam que acima de tudo o que está em pauta é o bem-estar das crianças que vão ser atendidas o bem-estar dos pais que vão poder colocar essas crianças nas creches vão ter a qualidade de atendimento que é de praxe do município de Frederico Westphalen como bem disse o colega vereador Jacon Lini Frederico é um exemplo na questão da educação mas isso se dá porque todas as administrações municipais que passaram por dentro de Frederico tiveram a visão de cada vez cada um com a sua possibilidade e sua administração melhorar cada vez mais a qualidade de atendimento aos alunos da rede pública municipal e estava fazendo uma analogia com o que foi lido hoje no texto bíblico compre a verdade e não venda a sabedoria disciplina e inteligência hoje os colegas vereadores estão dando botando em prática esse pedacinho do texto bíblico compre a verdade e não venda a sabedoria disciplina e inteligência porque no momento que se faz por mais que eu entenda que os senhores terão talvez por parte de companheiros do partido que vão dizer que na véspera de campanha política vocês aprovaram criação de cargos são pessoas que não querem o bem do Frederico e vão falar nisso pra vocês e vocês querem o bem do Frederico e estão acima disso então meus parabéns por aceitarem esse desafio e assumirem publicamente que esse é o melhor do Frederico obrigado com a palavra o vereador Paulo Ricardo Sr. Presidente colegas vereadores eu dito que dá pra não ser redundante e ser bem objetivo acho que foi bem frisado pelos colegas vereadores que me antecederam mas eu quero ressaltar o importante trabalho que está sendo feito na Secretaria de Educação especialmente nas escolas de educação infantil só lembrando que no bairro São Cristóvão está em construção mais um MEI não está contemplado os professores para essa escola a gente sabe até ontem a secretária explicava pra nós que cada sala perdão o secretário CD e a Marlin que nos explicaram ontem que cada sala precisa um professor e um monitor então provavelmente no próximo ano que aquela escola também dois professores isso então a gente também vai aprendendo um pouquinho com esses projetos e com essas trocas de informação então eu acredito que no próximo ano ou mais estará ali 2018 mais uma mais uma criação de cargos nesses mesmos moldes que a gente está tratando e tramitando esse projeto nessa casa no dia de hoje obrigado senhor presidente não havendo uma discussão está em regime de votação com o projeto de lei número 32 de 2016 que dispõe sobre ajusta no quadro geral de servidores efetivos previstos nas leis municipais número 1424 de 1990 e 2690 de 2002 e da outras providências quem se vai de acordo permanecer com o destaque ou por contrário se manifesta aprovado por oito votos favoráveis e nenhum contrário eu estou parando no final dessa sessão eu quero fazer um agradecimento especial aos servidores da casa que não pediu os esforços para nós termos essa sessão extraordinária no dia de hoje às comissões permanentes que trabalharam ontem e atenderam o nosso chamamento da mesa diretora aos vereadores a cada um de vocês também por estar aqui nessa manhã em nome da mesa diretora em nome dos servidores quero fazer um agradecimento especial aos senhores longamente inscrições pessoais agradecendo a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão